Agora já não tem mais jeito Tua mata é seus defeitos, não dá pra fugir Se eu tenho um milhão de motivos pra te conquistar Eu não vou desistir Você é frio, é calor, é febre de amor, saudade de paixão E eu sigo sempre rumo ao seu coração Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo Me vi com seus olhos descobrir quem sou Ai, ai, ai Pra ter o seu amor Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente Ele te inventou Agora já não tem mais jeito